Te liga nas atrações da nossa agenda. Em Picada Café, a cultura alemã estará representada na música e na dança em mais uma edição da Festa do Café, Cuca e Linguiça. O evento acontece neste e no próximo final de semana. Faxinaldo Soturno recebe neste final de semana, em mais de 70 quilômetros de trilhas, os aventureiros que participam do nono trilhão. Na Serra, a bailanta rola solta com pratos típicos da culinária campeira e italiana no Baile Gaúcho, no Recreio da Juventude. É sábado, em Caxias. E para quem curte artesanato e antiguidades, o destino é Santa Cruz do Sul. Domingo, o município recebe a 18ª edição do Mercado das Pulgas. Agora é só te programar e participar. Tchau, tchau, tchau!